O baile lá na roça foi até o sol raiar A casa estava cheia, não se podia andar Estava tão gostoso aquele rebuliço Mas é que o sanconeiro só jogava isso Agora vai, vai! Toca aí, tuinho! Toca, meu povo! Eita, tuinho! Tuinho sabe coisa boa! Vamos! De vez em quando alguém vinha pedindo pra lutar O sanconeiro ria querendo agrandar Já vê que a sanfona tinha qualquer inguizo Mas é que o sanconeiro só jogava isso Vai lá na roça foi até o sol raiar A casa estava cheia, não se podia andar Estava tão gostoso aquele rebuliço Mas é que o sanconeiro só jogava isso De vez em quando alguém vinha pedindo pra lutar O sanconeiro ria querendo agrandar O sanconeiro ria querendo agrandar O sanconeiro ria querendo agrandar